Sexta-feira, 10 de maio, na novela A Terra Prometida. Mireu anda pelas ruas de Jerusalém ao lado de Úrsula e identifica Salmão. O oficial ordena que os soldados capturem o hebreu, resultando em uma perseguição. Salmão foge. Tobias assume a culpa pela falsa traição de Iana e Kimuel e é expulso de casa por Kimuel. Mireu alcança Salmão. Tirda se sente desconfortável em expressar sua opinião sobre o vestido. Úrsula decide levar Salmão ao palácio. Otiniel descobre sobre a captura do amigo. Tobias busca abrigo na ferraria de Setur. Kimuel admite seus erros na criação do filho. Adonizedek se reúne com a filha, que mostra o hebreu capturado. Raabe cuida de Boaz. Úrsula revela uma descoberta sobre Ula. Samara encontra Tobias e informa que o plano continua. Mireu conversa com Salmão nas masmorras. Úrsula acusa Ula de ser uma assassina. Adonizedek fica apreensivo. Mara faz adoração às estatuetas que pertenciam a Racal. Adonizedek ordena que Abu traga Ula imediatamente. Leia comenta com outras mulheres que Josué proibiu os hebreus de saírem do acampamento. O líder promete proteger e vigiar as esposas. Otiniel procura informações sobre Salmão. Abu vai a taberna buscar Ula, que assume a culpa pela morte de Durgal diante de Adonizedek. O resumo da novela Terra Prometida é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita. Compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações. E ative o sininho das notificações.